Vou fazer mais uma para vocês pegarem essa questão aí do R de prato, que é o what about it? Que é o e quanto a isso? E o que tem isso? É uma perguntinha que vocês vão ouvir bastante em série e tudo mais. E aí, por exemplo, contei uma novidade para você e você. What about it? Tipo, tá, o que tem isso? O que tem demais? Pode ser uma tradução, né? Isso tudo é falado junto no som do R de prato, que é o flap T. Então, a gente vai falar what a, junta o T do what com o about e vai ficar what a, what about. E o T do about vai juntar com o e e você vai ouvir também os nativos não falando esse último T. E a frase toda fica conectada no R de prato e você vai ouvir what about it? What about it? Né? What about it? Aí, se você aprendeu o que é what about it, como é que você vai ouvir quando a pessoa virar para você e falar what about it? Você não vai ouvir, você não vai entender. O Tico e o Teco ali não vão se comunicar. Eu tenho certeza, 10 anos dando aula. Eu tenho certeza absoluta que não vai entender. What about it? What about it? Parece outra palavra, né, gente? Parece outra frase, parece que eu tô falando outra coisa. Mas não é o inglês da vida real. É o inglês que é assim, no dia a dia. Beleza, gente? Beleza, gente. Beleza, gente. Beleza, gente. Obrigado.